E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em clubes UFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre qual deve ser o encaixe de Manuel Capasso, Manu Capasso, novo zagueiro do Vasco Antes de começar o vídeo galera, eu quero apresentar o novo jogo da Estrela Bet pra vocês Como funciona o jogo Estelar? O Estelar é um jogo adulto para maiores de 18 anos Online, multijogador do tipo Crash No Estelar, cada jogador realiza uma aposta com cota ou valor fixo Que poderá ser multiplicado pelo índice verificado na tela Até o jogador definir o momento de descontar ou retirar valor apostado Para ganhar, o jogador deve realizar o Cash Out Antes da Estrela aleatoriamente colidir Ou se chocar com algum item ou elemento visual da tela e explodir O jogador precisa ter muita atenção Pois a Estrela pode explodir aleatoriamente a qualquer momento A partir do início da partida Se a Estrela explodir antes do Cash Out O jogador perde 100% da cota ou valor fixo apostado E também 100% do valor até então determinado pelo multiplicador verificado Imediatamente antes do Crash O objetivo do jogo então é ordenar o Cash Out Antes do Crash da Estrela A fim de ganhar a cota ou valor fixo apostado multiplicado pelo índice multiplicador Verificando no momento exato em que você determina o Cash Out Então jogue o Estelar da Estrela Bet Mas sempre jogue com cuidado com o valor ali Que não vai fazer diferença para você no final do mês Não pega o seu salário todo e joga no jogo não Joga ali algo recreativo para você se divertir E é isso, beleza? Primeiro link aqui no comentário fixado A novela teve um fim nesse domingo E Manuel Capasso é zagueiro do Vasco de forma oficial Foi anunciado ali por meio das redes sociais do clube Já está treinando O Vasco já postou foto inclusive dele nos treinamentos E agora o Vasco tem um problema a menos no seu time titular Muito era discutido que o Léo está fazendo grandes partidas Está muito bem Mas que o Miranda às vezes acaba não acompanhando E não é nem que o Miranda esteja comprometendo É que ele não tem tanto ali para acrescentar Até acho que o Miranda Pelas atuações que ele teve É um zagueiro interessante para você ter no elenco Para ficar ali no banco de reservas Mas não para ser titular O Miranda evoluiu O Miranda ganhou o ritmo de jogo e melhorou sim E melhorou sim Isso é óbvio Mas o Manuel Capasso foi contratado para ser titular O Vasco fez um investimento financeiro no jogador E foi um pedido também ali do técnico Maurício Barbieri De um zagueiro mais forte De um zagueiro que seja bom no jogo aéreo De um zagueiro que tenha essa imposição física Até pelo fato do Vasco jogar com as linhas um pouco mais altas Com o técnico Maurício Barbieri E o zagueiro precisa ter esse confronto físico muito forte Contra os atacantes adversários Para o Vasco ganhar essa bola Não deixar o atacante dominar E girar para o gol Porque aí vai causar muitos problemas Então o Manuel Capasso chega para fazer isso No Atlético Tucumã ele jogava na quarta zaga Como joga o Léo Mas no Vasco ele vai jogar ao lado do Léo O Capasso vai jogar do lado direito Isso porque ele é destro E o Léo é canhoto Então o Capasso pode fazer sim Essa função também Acredito que tem tudo para casar E ser uma bela dupla de zaga E por que eu te falo isso meu amigo? Porque o Léo é um zagueiro muito técnico Tem um jogo por baixo bom Está fazendo boas partidas com a camisa do Vasco Está com a confiança lá em cima Parece que ele se encaixou muito bem No esquema tático do técnico Maurício Barbieri E vem ganhando o carinho do torcedor Beleza, campeonato carioca Mas nos clássicos Contra o Fluminense e contra o Botafogo Ele foi muito bem A gente precisa ver mais ainda, óbvio E o Manuel Capasso É um zagueiro que também tem um bom passe Não é um passe tão refinado quanto o do Léo Mas ele tem outros atributos que completam Que fazem a dupla de zaga se encaixar O Léo é mais técnico E o Capasso é um zagueiro de mais posição física Mas que também não é nenhum bagre com a bola nos pés E que também tem a evoluir Já que o esquema tático técnico Maurício Barbieri Exige muito que o zagueiro saiba jogar por baixo Que o zagueiro tenha um bom lançamento A gente vê várias vezes O Miranda tentando lançamentos Ele até acertou alguns nesse último jogo Mas na maioria das vezes ele erra O Manu Capasso é um zagueiro Que vai também ter essa liberdade pra lançar Vai ter essa liberdade pra tentar achar os volantes Atrás das linhas de marcação do adversário E é algo ali que eu acho que o Vasco vai acabar crescendo também A zaga do Vasco está praticamente formada Tem dois bons goleiros O Ivan e o Léo Jardim Que vão duelar por uma vaga titular Tem um bom lateral direito Puma Rodrigues Tem dois bons zagueiros O Manu Capasso e o Léo E tem um ótimo lateral esquerdo Que é o Lucas Piton Estou gostando muito das atuações do Piton Falta pro Vasco que é agora Um primeiro volante Tem o Rodrigo Rodrigo já deu uma estancada em relação ao que era o Zé Gabriel O Rodrigo melhorou muito essa função de primeiro volante do Vasco É um jogador mais pegador ali na marcação É um jogador que tem uma boa imposição física Que também tem um bom passe Deu uma segurada boa no momento Mas não é o cara pra ser titular A gente não pode pegar e jogar logo essa responsabilidade em cima dele Porque daqui a pouco ele falha E aí começa aqueles um zunzum O Vasco começa a correr atrás de jogador Então tem que contratar O Jair Titular Do outro lado devemos ter o Marlon Gomes Na frente tem o Pedro Raul Tem o Alex Seixeira Tem o Orediano Que ainda está se adaptando Mas tem o Gabriel Pé Que deu uma resposta sensacional em 2023 Tem o Figueiredo Que está se recuperando de lesão Tem o Eric Marcos Que está aparecendo muito bem No meio de campo tem o Menino Barros Que está aparecendo muito bem Tem outros talentos também Das categorias de base do Vasco Então o Vasco está encorpando o seu grupo Está melhorando E tem tudo para continuar evoluindo E o Manuel Capasso É uma grande contratação Que tem uma rápida adaptação Que já tenha condições de jogo Acredito que ele já tem Para já entrar logo de cara E jogar esses jogos tão importantes Para o Vasco Nessa reta final aí De campeonato carioca Vão começar as semifinais Vão começar as finais E é aí que o jogo começa a ficar De verdade E o Vasco Parece que vai ter Um sistema defensivo Não só uma dupla de zaga Mas um sistema defensivo Mais estruturado E você Com um sistema defensivo Mais estruturado Você passa confiança Para os jogadores de frente também Então acredito que esse Vai ser um encaixe do Manuel Capasso É um zagueiro Que vai jogar Adiantado assim também Junto com o Léo E tem tudo para ganhar Esses duelos físicos ali Contra os atacantes Vários atacantes aqui No futebol carioca Gostam desse duelo físico A gente tem o Pedro A gente tem o Tiquinho Do Botafogo Também gosta desse duelo físico Com os zagueiros A gente tem o Cano também Que não é tanto De duelo físico Até por ser um jogador De uma estatura mais baixa Mas é um cara ali também Que você precisa Estar sempre muito próximo Colado perto dele E vai ser importante Nessa reta final Mas comentei embaixo A opinião de vocês Qual nota vocês dão Para a contratação De Manuel Capaz Que segundo a imprensa argentina Vale a gente destacar Era um dos melhores Zagueiros do futebol argentino Estava ali entre o top 3 Zagueiros do futebol argentino Então não é pouca coisa Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje Grande abração do Francesco É nóis E fui! Tchau! 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 Tchau!